Olha, estou aqui! Tá tudo certo, é terça-feira, Israel, é assim mesmo, olha. E falando em terça-feira, Três Lagoas registrou a temperatura mínima de 24 graus e a máxima, gente, pode chegar aos 38. Em relação aos dias anteriores, a temperatura caiu um pouquinho, né? Mas o calor intenso continua por aqui. E ainda hoje tem previsão de pancadas de chuvas em áreas isoladas aqui da nossa cidade, principalmente no período da noite. Então, vai sair, já sabe, né? Aquela mesma história de tira casaco, põe casaco, pega guarda-chuva, aguarda guarda-chuva. E olha, vamos dar um pulinho lá fora para saber como que está o tempo agora aqui em Três Lagoas? Olha só, você que nos acompanha pela live, que está pensando em passar aqui na nossa cidade, está chegando aqui, tempo aberto, tempo firme aqui em Três Lagoas, algumas nuvens no céu, né? Que são as nuvens que daqui a pouquinho tem pancadas de chuvas aí, mais no início da noite. Então, essas nuvens são justamente para isso. Então, essas imagens aqui que vocês estão vendo é do nosso repórter cinematográfico, Ricardo Vinícius. E olha, Três Lagoas, calor, calor e calor. Só não está 40 graus hoje, né? Hoje a máxima é 38, mas por aqui ainda está muito quente. E amanhã, gente, quarta-feira, o calor continua, viu? Pois é, as pancadas de chuvas também. Nós vamos acompanhar aqui no nosso painel como que fica o clima e o tempo para amanhã. Três Lagoas, então, ó, mínima de 24 e máxima de 37. Tem previsão de chuva amanhã, a maior parte do dia. Chuva isolada no período da manhã e à tarde, chuva entre as lagoas. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 40. Água clara, mínima de 26 e máxima de 36. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá, vamos acompanhar aqui no nosso painel, será de 25 graus e a máxima 37. A gente fala mínima, né, gente? Mas olha só onde começa já o dia, na casa dos 25, 25, 26 graus. Aqui em Paranaíba, mínima de 25 e máxima de 35. Inocência, mínima de 26 e máxima de 35 graus.